Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Hoje, localidade diferente, de qualquer forma, estamos aqui para o vídeo que basicamente é auto-explicativo, a ideia é justamente poder comentar o que eu tenho feito durante a semana com relação ao movimento no portfólio, mais do que isso, deixar ali indicado o que a gente tem indicado, não no sentido de indicação, como foi explicado na apresentação aqui, mas deixar ali claro os ativos que eu vejo no portfólio com desconto maior de preço, a gente teve uma derretida recente, o que mostra justamente uma quantidade considerável de ativos ainda muito descontados. A gente teve nesse movimento da semana a liquidação de BIF11 no final, no leilão de fechamento da sexta-feira. Por que a liquidação de BIF11? Como explicado pelo postzinho ali, pelo vídeo no Stories, a gente tem ali um prazo de vencimento dessas opções, então ia começar a ficar um pouco mais complicado à medida que o tempo vai passando, uma vez que o prazo é agora no final do ano, e esse prazo de vencimento, à medida que se aproxima, teriam mais realizações, execuções daquela opção de compra, dado que o preço é favorável, o que cada vez mais enxugaria o volume disponível para a negociação, e acaba ficando uma coisa muito arriscada, então o preço de BIF3, de Minerva, foi travado ali em R$5,20. Basicamente isso, nada demais, a oposição como um todo de Minerva, de BIF3, continua exatamente igual e vamos levar justamente para o longo prazo, zero preocupado com aquele ativo, porém, entretanto, todavia, essa parte que tinha um prazo, que tinha um deadline, a gente justamente finaliza ali, travando o preço médio de BIF11, como explicado nos vídeos, em R$5,20. O que eu vejo de interessante, baseado nos preços de sexta-feira, é basicamente ali Ocean Pact, que voltou a ter uma reduzida considerável no preço novamente, então volta a ter uma posição ali, onde eu vou tomar posição, especialmente agora com uma puxada de capital com a liquidação de BIF11, caso continue caindo, é um ativo que eu vejo como muito interessante, a gente teve um movimento de curto prazo recentemente de 33% de ganho, e isso daí deve continuar sendo feito à medida que o ativo continua oscilando, não vejo racional para essa queda, é uma queda móvel, que eu também não vejo motivo para a queda contínua, acho que esse desespero, como um todo no mercado, não está condizente com a operação da empresa, está continuando o derretimento, eu vou continuar aumentando a posição. Agora Aracos, muito bem posicionada para a retomada, o preço consideravelmente descontado, isso a gente já vê há algumas semanas, deve depender aí de uma clareza maior com relação à pandemia, e eu acho que está bem alinhado, mas uma clareza maior com relação à pandemia, no que tange a recuperação do preço. Banco do Brasil, extremamente descontado, não acho que as questões com o governo justificam qualquer nível de desconto nesse patamar, novamente vejo como um ativo bem interessante, especialmente se tiver que estacionar uma quantidade de capital considerável, você fica ali recebendo o JCP e dividendo durante esse período, então nada mais natural que seja uma opção interessante, não acho que qualquer das resoluções que a gente possa ter, mesmo levando em consideração a eleição que deve vir, que virá com certeza no ano que vem, a gente não vejo esse racional para essa queda agressiva. Multilaser ainda com preço muito descasado, mais descasado do que na semana passada, se não me engano, efeito novamente do pânico instalado no mercado, acho que o ativo tem uma ótima operação, explicado no IPO, acompanhado ali no resultado do segundo trimestre de 2021, então continuo zero preocupado com relação ao ativo, se eventualmente teses começarem a maturar, outras teses que não sejam essa, será realocado o capital aqui justamente para aproveitar esse desconto momentâneo no preço do ativo, que é muito interessante, a Melny continua com o derretimento e vai continuar sendo aumentada a posição, à medida que eu tiver ali caixa disponível, sempre levando obviamente a disponibilidade de caixa versus outras opções, como o que é mais interessante, custo de oportunidade, mas deve continuar com o aumento de posição, se continuar derretendo a log, uma operação muito positiva, muito alinhada com zero de motivo, especialmente vinculada ali ao e-commerce, galpões modulares para logística, fora de centros urbanos mais conhecidos, então para a operação de suporte das operações de e-commerce, muito interessante, preço descasado do potencial da operação, é algo que eventualmente a gente vê, ela ser largada de lado como um patinho feio, não vejo qualquer racional para isso, a Ultrapar, consideravelmente descontada, especialmente considerando os inúmeros rearranjos interessantes que ela tem feito, isso eu repito semanalmente aqui com relação a Refap, venda dessa farm, Oxiteno por 1.3 bi de dólares e por aí vai, acho que é uma operação que eventualmente vai começar a dar as caras mais claramente, especialmente nesse momento de estresse, que acaba trazendo o preço de outros ativos para baixo, pode vir justamente aproveitar desse momento para fazer uma compra com um preço mais interessante de ativos, de operações que estejam passando um perrengue um pouco maior, uma dificuldade um pouco maior, Neo Grid com preço 13% acima do IPO, é um ativo muito positivo, chama atenção, para mim ainda não como aumento de posição, mas para quem não está comprado, acho que temos um médio e longo prazo muito positivo, com a questão do algoritmo, retroalimentando com a informação, ganhando capacidade por Machine Learning, justamente esse ciclo girando continuamente, a Burger King com uma queda recente do preço torna ela bem atrativa, o meu último preço está em 9,01, se não me engano ela agora está abaixo disso, acho que é um ativo para compor portfólio, especialmente nesse momento de saída paulatina da pandemia, a gente está vendo índices de vacinação e as médias móveis de contaminação, de morte caindo consideravelmente ou se mantendo estável em níveis mais baixos, então acho que é bem interessante, e por último a Neo Energia, que tem um preço com uma queda recente, não está tão descontada quanto já teve, mas ainda assim uma operação que tem respondido muito positivamente frente à crise hídrica, mesmo tendo a operação de hidrelétrica ali dentro, de geração e distribuição, ainda assim o ativo com um segundo trimestre bem positivo, eu vejo isso se mantendo pelos próximos períodos, ela reagindo super positivamente, não vejo motivo para esse derretimento, mais do que isso, vários investimentos em várias aberturas de novas frentes de operações ali que eu vejo como muito positivo, a parte de transmissão, a parte de geração e por aí vai, as análises sempre aqui embaixo na descrição, vale lembrar, na verdade, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali, caso precisem de mim, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até amanhã, a live, duas horas de live direto, às oito da noite, toda segunda-feira, valeu galera!